Vem aí, Mara cantando. Essa música é sucesso em todo o Brasil? Não faz mal, Mara, Maravilha! E não adianta chorar, se iludir, você não vai voltar. Foi bom, então tudo durou, que valeu, o que passou já passou. Não faz mal, porque eu tô carinho, mas eu tô legal. Não faz mal, porque eu tô carinho, mas eu tô legal. E quantas noites eu choro que te amo, ou que estou com você, estou com você. Mas eu a posso sozinha, perigo, o que é que eu posso fazer? E não adianta tentar, se iludir, não quero mais você. Foi bom, então tudo durou, que valeu, o que passou já passou. Não faz mal, eu tô carinho, mas eu tô legal. Não faz mal, eu tô carinho, mas eu tô legal. E você está voltando para as amigas, do seu jeito, todas as nossas filhas. Como eu fui um dia acreditar em você, eu te amo em você. E quando eu disse que a gente até podia, o sexto louco, um balde de amorcia. Ah, meu Deus, eu fui acreditar em você. Eu fui acreditar em você. E você está voltando para as amigas, do seu jeito, todas as nossas filhas. Como eu disse que a gente até podia, o sexto louco, um balde de amorcia. Ah, meu Deus, eu fui acreditar em você. E você está voltando para as amigas, do seu jeito, todas as amigas. Não faz mal, eu tô carinho, mas eu tô legal. Não faz mal, eu tô carinho, mas eu tô carinho, mas eu tô legal. Não faz mal, eu tô carinho, mas eu tô legal. Não faz mal, eu tô carinho, mas eu tô legal. Não faz mal, eu tô carinho, mas eu tô carinho, mas eu tô carinho, mas eu tô carinho. Eu vou sair. Não sei, o que você quer fazer de quem? Não sabe. Então você tá carinho? Tô. E por que ele tá fazendo aí? Hum? O que ele tá fazendo aí? Ele tá aqui pra me deixar mais carente ainda. Verdade? Vocês brincaram? Não. Não? Você entendeu, só um pouquinho. Só se desentendeu um pouquinho. É. Mas ele tá aí. E daí? Então, só tô querendo saber se você tá carinho ou não. Faz as fases agora. Amor na TV. Amor na TV. Ah, então você vai ser meu padrinho ainda, de qualquer jeito, tá? Então tá bom. Sempre, sempre. Então tá bom. A gente tá zazá com o teu bem animal pra terminar essa perfeição. Até já. Tchau, 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 tchau.